No que diz respeito ainda à sessão policial, nós tivemos duas tentativas de suicídio. Quase todo dia tem, tá? A gente só não fala. Mas hoje nós estamos comentando porque, infelizmente, a depressão acaba, continua rondando a nossa cidade. E nós tivemos duas tentativas e um êxito de suicídio nessa noite, nas últimas 24 horas. Mas nós não vamos comentar necessariamente sobre isso. A Amanda já está lá na Unidade Imóvel, já estou de lado para essa câmera, isso. E, Amanda, nós não vamos entrar no mérito da questão, como nós sempre fazemos, mas nós não podemos deixar de trazer o alerta acerca dessa situação. Eu dizia agora há pouco, e me corrija, fique absolutamente à vontade para isso, para me corrigir se eu estiver errado, porque você que é a estudante de psicologia, não eu, formanda, mais precisamente. E eu dizia que, por mais que aparentemente o motivo não tenha sido a depressão, se a pessoa não está passando por uma ansiedade bastante grande, associada a... sofrendo, né, de ansiedade também associada à depressão, que aí fica pior ainda do que apenas a depressão. E aí nós temos reveses na vida, a gente não consegue lidar necessariamente com aquilo, então no frigir dos ovos necessariamente sempre acaba sendo, eu disse, não sei se estou certo ou não, você me corrija se eu estiver errado, sempre no frigir dos ovos nós vamos encontrar um caso depressivo, tratado ou não, identificado ou não, mas aparentemente nós vamos sempre encontrar um caso desse. Então a pessoa está sofrendo de depressão, está com essa dor na alma, quando sofre um revés, um transtorno, uma... acontece alguma coisa que não lhe agrada, ela não tem a estrutura necessária de uma pessoa que não estaria passando por depressão de enfrentar aquela situação. Foi isso que eu disse, mas como eu disse você que é a formanda nessa área, me corrija se eu estiver errado, por favor. Bom, bom dia de novo, pessoal. Em relação a tudo isso que você falou, Fábio, está absolutamente correto, vou falar um pouco mais sobre isso, mas já que você me deixou bastante à vontade para fazer uma correção, quando a gente fala de suicídio consumado, a gente evita usar expressões como obteve êxito, teve o êxito de efetivamente acabar tirando a própria vida, porque isso seria uma parte de um gatilho daquele assunto que a gente tratou bastante, tanto no psi.com da última quinta-feira, como em outras oportunidades dentro do Jornal Orão, da ideação suicida. Então, de uma pessoa que de repente está bastante angustiada, está num caso de depressão, falar que uma pessoa teve êxito ao conseguir consumar o suicídio, isso pode ser de alguma forma também um gatilho, uma forma de encorajar essa pessoa. Eu entendo que você quis colocar aí a diferença do suicídio tentado e do consumado, mas é um alerta aí que eu faço tanto para mim, para você, para quem tiver mais, todo mundo está assistindo a gente, porque é muito importante a gente entender esse ponto. Em relação ao que você disse, o suicídio, ele sempre vem de um caso depressivo, sempre, sempre. Mesmo que a pessoa não tenha se dado conta que está em depressão, ou de não parecer, também no psi.com da última quinta-feira, a gente falou muito sobre as várias caras, as várias faces da depressão, que não necessariamente é aquela pessoa estigmatizada, deitada numa cama, num quarto escuro. A pessoa, muitas vezes, na maior parte das vezes, é uma pessoa sorridente, uma pessoa que convive de forma harmônica e o considerado normal com a sociedade. E aí, exatamente quando acontece alguma coisa que seria um gatilho muito forte, ou uma gota d'água num copo, digamos assim, a impulsividade da pessoa que não teve, por diversos motivos, e aí não cabe a gente julgar os motivos, uma estrutura emocional, uma construção de eu forte o suficiente, ela acaba, por um ato impulsivo, cometendo o suicídio, querendo tirar a dor, tirando a própria vida. Então, os casos tentados foram casos que a gente não vai, eu não vou citar como foi feito, a tentativa, mas são casos muito característicos de um alerta, é diferente a gente falar que uma pessoa quer chamar a atenção, porque isso, a gente minimiza o sofrimento dessa pessoa, mas é colocar como alerta, tipo, olha pessoal, familiares, tem alguma coisa muito errada comigo e eu estou precisando de ajuda. O jeito que as duas pessoas, os dois jovens, que tentaram, atentaram contra a própria vida, nessa última noite, diz muito isso, de um pedido de ajuda, não chamar a atenção, tipo, ah, só quer chamar a atenção. Não, é um pedido de ajuda, é uma bandeira vermelha aí, tipo, olha, eu estou precisando aqui de uma ajuda, eu estou precisando ser salvo de alguma forma. E infelizmente, aí a pessoa que conseguiu tirar a própria vida, por meio dessa dor tão grande, a forma que ela acabou fazendo, também diz muito isso, do desespero, da impulsividade, mas todo suicídio e todo caso de tentativa de suicídio vem acompanhado de depressão. E não cabe a gente da imprensa, não cabe a polícia, não cabe absolutamente ninguém, a não ser o profissional que está atendendo especificamente aquela pessoa, que estaria atendendo a pessoa, falar se o indivíduo está em depressão ou não. Se a pessoa chegou num ponto que a dor era tão grande, que era tão impossível de lidar com aquilo naquele momento, com aquele problema, com aquela demanda e com aquela confusão de sentimentos, e ela tirou a própria vida, eu afirmo que ela estava, sim, em depressão, independente de saber ou não. É, aí aparecem os tais especialistas, né? E acabam falando as grandes bobagens que a gente ouve na imprensa aí, e você foi muito bem na sua colocação e eu aprendi mais uma, então já mudarei o meu jeito de falar. É assim, aprendendo todo dia, né? Graças ao bom Deus. Graças a Deus.